Eu jogo num time que tem 203 milhões de jogadores. Então, todo santo dia, eu tenho que acordar levantando a autoestima da minha tropa e dos meus jogadores. Todo santo dia. Eu digo para os meus ministros, não há possibilidade de pessimismo de alguém que mora num país que tem a competência do Brasil, que já perdeu tantas oportunidades, mas que é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, o maior produtor de açúcar, o maior produtor de cano, o maior produtor de etanol, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de carne de frango, o maior produtor de carne. Ô meu Deus do céu, como é que um país que é maior em tantas coisas, na hora de pensar politicamente, fica pequeno? É porque tem uma coisa chamada autoestima que muitas vezes ela é quebrada. Eu saio daqui hoje com o prazer de um presidente da república que acredita com a fé que eu acredito em Deus, de que esse país tem que dar certo.